Fala pessoal, desde o Jânio aqui de volta, olha só pessoal, estamos aqui dia 8, sábado né, véspera do dia das mães, estamos aqui na barragem de Kixirambim para trazer as informações para vocês, olha aqui pessoal, como se encontra aqui, o nível nas réguas, pessoal hoje a barragem de Kixirambim se encontra às 6 horas da manhã pessoal, esses dados às 6 horas da manhã, na cota 100 né, na régua 100, no centímetro 18, isso corresponde a um pouco mais de 3 milhões de metros cúbicos, já quase 4 milhões de metros cúbicos pessoal, o volume é com 49,28%, a gente vamos já ler pessoal, ver como é que está aqui a cota, agora né, no final da tarde, ela aumentou 2,43 metros pessoal, após receber as águas da transferência do açude fugareiro, e para ela transbordar aí pessoal, está faltando 1,82 metros, 1,82 metros, vamos lá nas réguas pessoal, ver mais perto ali como é que está, então pessoal, hoje às 6 horas da manhã né, estava no centímetro 18, agora ela está aqui chegando no centímetro 22, do 21 para o 22, aqui a barragem de Kixirambim, olha aí pessoal, como está bonito né, vamos fazer mais aqui com o drone pessoal, para ver lá como é que está a chegada das águas do rio Kixirambim aqui na barragem, olha aqui, olha aqui, muito bonito, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí pessoal, está quase, vamos ver aqui pessoal, olha como está bonito aqui, vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, quando ela chegar aí no centímetro 26, é para estar cobrindo aqui essa parte de concreto pessoal, dessa régua, olha aí como está bonito aí, vamos até mais próximo aqui para vocês verem, olha aqui a sombra aqui da régua pessoal, régua 99, a gente vê aqui, olha aí pessoal, nessa marca aqui pessoal, quando ela atinge essa marca, essa marca aqui, pronto, aqui ó, é que ela vai verter ó, então é um metro e oitenta e dois centímetros, pessoal outra informação sobre o açude fugareiro, muita gente pede né, o açude fugareiro ele está hoje, com pouco mais de nove milhões de metros cúbicos, o volume do açude hoje é de sete vírgula noventa e sete por cento, ele libera aqui para a barragem de Kixirambim, mil trezentos e oitenta e oitenta e nove litros por segundo, olha aí pessoal aqui ó, paredão da barragem de Kixirambim, então pessoal, muito obrigado a você que acompanha o nosso canal, vou encerrar esse vídeo aqui, que eu vou fazer as imagens aqui com o drone, então valeu pessoal, até o próximo vídeo, o que foi, пожалуйста, o vídeo, Então valeu inserir,